Ouça a história a seguir. A noite, quando a mulher estava preparando o jantar, o velhote decidiu fazer o teste. Calculou mais ou menos a distância em que estavam um em relação ao outro e perguntou. Maria, o que teremos para o jantar? Ela não respondeu nada. Aproximou-se cinco metros e, mantendo o mesmo tom de voz, repetiu a pergunta. Maria, o que teremos para o jantar? Novamente, ela não respondeu nada. Aproximou-se mais cinco metros e perguntou de novo. Maria, o que teremos para o jantar? Mais uma vez, ela não respondeu nada. Por fim, ao encostar-se às costas da mulher, ele voltou a perguntar. Maria, o que teremos para o jantar? Credo, velho, respondeu a mulher. Da próxima vez que o nosso filho vir nos visitar, vou pedir para ele examinar você, pois eu acho que você está ficando surdo. Essa é a quarta vez que eu respondo que nós vamos ter frango para o jantar. Apesar de hilária, esta história mostra que a surdez é o problema auditivo que nos impede de ouvir o que os outros estão nos falando. Porém, existe uma surdez mais profunda e dolorosa. A surdez da alma. Esta é a incapacidade de ouvir os alertas que a vida nos dá. E pouca esperança há para aqueles que não ouvem os sinais. Esses, mesmo com os gritos que Deus envia, simplesmente ignoram e fecham os ouvidos. Por isso que o Provérbios, capítulo 28, verso 9, contém um dos textos mais fortes da Bíblia, que cabe a você ouvi-lo e refletir na seriedade do mesmo. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, diz o sábio, até a sua oração será abominável. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, diz o sábio, até a sua oração será abominável.